Aqui, o mesmo elemento em duas polaridades de mesma modalidade se fundem com naturalidade. O ar mutável, o geminiano e a geminiana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade, 80%. Gêmeros, 21 de maio a 20 de junho, tropical. 16 de junho a 15 de julho, sideral. A compatibilidade entre o geminiano e a geminiana está justamente no ar, na mente. Mas, até que ponto são compatíveis? O sol em gêmeos, mercúrio em gêmeos e lua em gêmeos é o bastante para conhecermos os típicos mercurianos. Esses parceiros têm quase tudo para se manterem juntos. Isso porque, na maioria das vezes, lhes falta foco, meta e determinação suficiente para chegarem até o final de seus objetivos na vida. O elemento que os representa, o ar, tem qualidade mutável. Ou seja, faz com que eles mudem com facilidade o caminho a ser percorrido. A menos que esses geminianos tenham mercúrio ou a lua em signo de terra, principalmente touro. Este é um dos signos que se entedia com facilidade. Não é fácil acompanhá-los no dia a dia. Se eles compartilham um assunto com você, é bom que você os acompanhe no raciocínio. Se possível, seja tão rápido quanto eles. Do contrário, ficará para trás. Eles tendem a ficar fascinados com pessoas inteligentes e dinâmicas. Do contrário, perdem totalmente o interesse. Mas, ao encontrar outro geminiano, é bem provável que o tédio mental desapareça totalmente. Gêmeos com gêmeos tendem a ser mentalmente estimulantes. A intimidade entre eles paira no ar. Começa no ar, na mente. Daí em diante, a comunicação de ideias, pensamentos, sentimentos de curiosidade, só crescem cada vez mais de forma a alimentar a busca pelo saber como realmente é o seu reflexo. Seja com o mesmo gênero ou diferente. Quanto à sexualidade, é interessante lembrarmos que gêmeos não é necessariamente um signo sexual. Ou seja, não depende de sexo para se fundir a alguém. Eles precisam de conexão mental acima de qualquer outra necessidade. Confiança. 50%. A questão da confiança neste contexto é interessante. Se esse casal for verdadeiramente geminiano, ou seja, Sol em gêmeos, Mercúrio em gêmeos e até a Lua em gêmeos, é bem possível que simplesmente não necessitem tanto confiar um no outro. É como se já conhecessem os defeitos e qualidades de sua natureza mutável. Basicamente, um deles vai se mover em dois minutos e o outro em três. Então, como eles podem confiar um no outro? Ou seja, eles tendem a ser muito imprevisíveis. Agora, se um deles ou os dois tiverem planetas em signos de terra bem posicionados, principalmente touro ou capricórnio, eles conseguirão prever seus próximos passos, tendo a chance de construir a confiança caso precisem. Acredite, para muitos geminianos, isso não é algo que pode incomodá-los. Pelo contrário, dará a eles a liberdade de serem eles mesmos. Mas raramente se manterão em um relacionamento por muito tempo. Este é o ponto mais alto e positivo desta parceria quadruplicamente mutável. Sim, se uma unidade são dois, dois são quatro. Então, a comunicação ficará ainda mais interessante. Gêmeos é sinônimo de um intelecto veloz e uma comunicação mais rápida ainda. Não é fácil acompanhar um exemplar verdadeiro da dualidade. Só os aquarianos, sagitarianos, arianos ou até os leoninos são capazes de fazer páreas com esses duplos. Quando se reúnem, há sempre algo para partilhar. Uma ideia para debater e uma distância a percorrer a pé. É maravilhoso vê-los juntos quando encontram alguém que entende e fala a mesma língua deles. Enquanto houver respeito e escuta suficiente entre eles, o lado intelectual de seu relacionamento estará intacto. Controlar a respiração é controlar a emoção. Controlar a emoção é controlar a ação. O quão hábeis somos ao lidar com nossos processos internos. Gêmeos é o primeiro signo do ar a nos ensinar a respirar antes de agir. Agora imagine dois geminianos tentando processar e direcionar o que sentem no momento. Bem, não é fácil, mas acredite, eles não terão dificuldades em se entender, em sentir um ao outro através do ar. Gêmeos racionaliza todo o seu processo interno e as ações externas para chegar a uma conclusão lógica do porquê das coisas. A emoção dos signos de ar tem uma qualidade vertical, etérica, que traz uma característica de movimento, vibração e ação. A emoção do elemento ar tem uma qualidade diferente da emoção gerada pelos signos de água, que tendem a ruminar os pensamentos, sentimentos, devido a tudo que lhes acontecem, gerando melancolia, angústia e tristeza, caso não tenham aprendido a controlar suas reações internas. Vibração. Essa é a palavra para definir a qualidade da emoção dos signos de ar. Eles tendem a não ficar ruminando sentimentos, agindo rapidamente para solucionar questões emocionais. No caso de dois geminianos, se eles por algum motivo chegarem ao ponto de um mal entendido, o mais provável é que resolvam de uma forma racional, lógica e rápida, mostrando seus pontos de vista um ao outro. Eles podem contar com uma conexão intelectual com alguém, encontrando assim uma verdadeira satisfação emocional em sua comunicação mental. Mas isso pode ser facilmente quebrado, devido ao fato de que a compatibilidade emocional não é a mesma dos signos de água, muito menos sexual. Eles podem negar emoções e sentimentos, até que um deles seja varrido por alguém que desperte suas emoções com o silêncio. Valores. 99% Os valores neste contexto estão mais relacionados ao que mais preservamos em nossa essência, o que na maioria das vezes, para a maioria de nós, está inconsciente. No caso, a liberdade de se mover, de ir e vir, no pensamento e no corpo. Quando pensamos em liberdade, pensamos em aquário, onde o sentido de liberdade está para além da matrix. Mas, na verdade, gêmeos valoriza a liberdade muito mais que aquário, seja na matrix ou fora dela. Este é um valor que dois geminianos compartilharão apaixonadamente. Observe com atenção. Eles não gostam de ficar entediados com detalhes cansativos, obrigações de um relacionamento significativo ou a necessidade de compaixão do parceiro. O problema está no fato de que pensam muito e sentem menos ainda. Se eles pudessem sair de suas cabeças por alguns segundos, eles poderiam perceber que seu peito está clamando por intimidade, proximidade e compaixão. Atividades compartilhadas. 99% Este título diz tudo. Eles compartilham atividades. Todo tipo de atividade. Se um deles quiser fazer bem basicamente qualquer coisa, o outro seguirá por pura curiosidade. E vice-versa. Mesmo que os dois não queiram fazer algo, os dois tendem a fazer juntos por pura curiosidade. Depois de compartilharem uma experiência, eles a passarão por um filtro mental, conversarão e passarão para a próxima. Não há realmente nenhuma parada para esses dois. E ninguém consegue acompanhá-los como eles se acompanham. Se eles decidirem ler, é provável que façam uma competição para saber quem acabará de ler o livro primeiro. Se eles estiverem em uma festa, é bem provável que puxem assunto com quase todos presente. O geminiano e a geminiana compartilham atividades, seja ela qual for. Resumo, 83%. Gêmeos é o primeiro sinal. O primeiro signo do zodíaco com a forma humana, nos convidando ao primeiro contato social. A aprender quem somos através do outro. Um dos motivos que explica os altos números de compatibilidade entre dois geminianos é a qualidade da mutabilidade que ambos têm. O que faz com que pareçam quatro pessoas diferentes ao mesmo tempo, interagindo entre si. Quando se fala em signos, é quase impossível não associar a pessoas, a seres humanos. Embora gêmeos seja apenas um símbolo em forma humana, para nos ensinar que, neste ponto, o fator cognitivo, a inteligência, compara, classifica, separa e discrimina. A consciência ordenadora. Este é o exemplo perfeito da síndrome de Peter Pan. Eles podem passar a vida inteira pesquisando, aprendendo, sonhando, planejando, como eternos jovens. Se forem geminianos de verdade, se forem geminianos de verdade, ou seja, sol em gêmeos, mercúrio em gêmeos, lua em gêmeos, em casas de ar ou fogo, eles estarão sempre ligados no 220. Então, o que esperar de um geminiano e uma geminiana? Curiosidade, observação, inquérito e investigação. Quando eles recolherem os dados, farão associações, comparações, experiências e tirarão conclusões a partir das quais descobrirão leis executadas através da matemática e arquitetura para controlar seu ambiente e suas circunstâncias para o bem-estar comum.